Oi pessoal aqui a gente tem um Sony VAIO Core i5 2ª geração completo com SSD claro é webcam Bluetooth que mais HDMI a máquina é completa eu vou estar mostrando para vocês aqui ouvint então vamos lá só desculpa aí do secador ele veio também eu tirei fora ele vem também com uma borracha de silicone aqui ó para proteger o teclado mas eu vou fazer o vídeo sem mas essa borracha ela vai junto tá de proteção né para não entrar poeira nem nada então vamos lá começar o vídeo do aparelho primeiramente vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usando e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo vamos lá e aqui a gente tem o Windows 10 Pro o só inclinar o processador e o Intel Core i5 2450 m 2ª geração 2.5 com turbo boss 4gb de memória DDR3 sistema 64 bits e ele tem um SSD de 128 giga mais gravador de DVD você sabia que o SSD o que veio para substituir o HD de disco é isso mesmo você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador se você quiser descobrir continue assim do vídeo caso não queira ou já se ela já saiba o que que é um SSD avance parece uns 30 segundos para frente bem pessoal como de costume vamos fazer o vídeo aqui da inicialização do aparelho para vocês verem o que que o SSD é capaz de fazer numa máquina vejam isso já que como eu falo ele é o que veio para substituir né o HD de disco e nesse quesito tá aqui ó já inicializou e tá prontinho para poder usar então se ele já faz isso na inicialização imagina o restante bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês e aqui é um resumo dos todos os hardwares da máquina tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e aqui está a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos testar a a internet então vamos lá pegar alguns vídeos de 100 e aí o próximo próximo tá rápido hoje o próximo e aí e aí e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna dele ele tá bem conservando não tem detalhe para mim poder estar mostrando se tiver marca de uso mas não tá nada diferente do vídeo por isso que eu sempre peço para o cliente dá uma olhadinha no vídeo diferentemente de foto aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes o aparelho tá então lembrando vai aquela borracha de silicone tá de proteção vou deixar aqui agora vamos dar uma olhadinha na parte externa o aparelho também tá bem conservando tá tem marca de uso que aqui já é desenhado quer ver o que eu tava vendo aqui ó deixa eu ir ali com a câmera para ver tá que ela é todinha assim ela não é lisa se passa a mão você sente esses detalhes aqui então aparentemente tá bem conservado aparelho mas marca de uso de uso aqui a gente tem gravador de dvd USB 2.0 a chave do wi-fi leitor de cartão de memória fone de ouvido USB 2.0 HDMI VGA rede e a fonte tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor é por abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks tem uma olhadinha no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que esteja publicando acompanha em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro participa das promoções começa daqui ó sabia que só que você ganha um HD portátil de 500gb é isso mesmo é bem fácil no ato da compra é só enviar um print confirmando que tá escrito no meu canal pronto você já ganha ele se tiver dúvida eu tô deixando o link da promoção aí na descrição de uma olhadinha no vídeo e claro não esqueça de enviar o print senão não é enviado o HD então é isso pessoal obrigado por enquanto até a próxima e se você quiser saber mais sobre SSD vou deixar um vídeozinho aqui no final explicando para vocês tirarem a dúvida ali entender de vez porque que tem que um SSD na máquina então por enquanto é só uma boa noite fica com Deus até mais antes de mais nada o que que é o SSD SSD é o disco de estado sólido que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória que ao contrário da memória RAM ele não perde os dados quando você desliga da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica de filmadora o SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional porque ao contrário do HD o SSD não tem peça móvel não faz barulho ele não esquenta e consome muito pouca energia e a grande vantagem dele obviamente a velocidade enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo o SSD é em média 100 vezes mais rápido na hora de salvar o arquivo o SSD entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD o SSD a única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional